Olá, eu me chamo Erick Johanna, sou aluna de iniciação científica e fui orientada pela professora doutora Ruth Lozada e pelo aluno de doutorado Guilherme Bueno. O tema do nosso trabalho é a avaliação do tempo de reação e massa muscular de idosas comunitárias. A população idosa vem crescendo de forma bem acelerada. Então é muito importante, principalmente para os profissionais de saúde, que tenham um olhar mais voltado para essa população. Segundo as projeções da divisão de população da ONU, estima-se que em 2050 o Brasil alcance a marca de 67,3 milhões de idosos. Já a nível mundial, esse número pode chegar a 2,1 bilhões de idosos. O envelhecimento, ele vai vir rodeado de alterações, sejam elas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e funcionais. E o conjunto dessas alterações, elas podem trazer diversos desfechos para os idosos, como uma incapacidade funcional, aumento do medo e do risco de queda, aumento da fragilidade, uma redução da massa muscular, que seria a sarcopenia, uma alteração do equilíbrio e alteração no tempo de reação motora. Segundo Scherfert e Priller, em um estudo de 2005, o tempo de reação, ele vai ser entendido como o decurso de tempo entre o surgimento do estímulo e o início da resposta. Em um estudo de Espirtuso, também de 2005, ele constatou que um valor considerado satisfatório está ali entre 340 a 380 milissegundos, ou seja, 0,34 a 0,38 segundos. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar o tempo de reação motora de idosas comunitárias, já que esse tempo de reação aumentado pode prejudicar elas até em atividades de vida diária. O nosso estudo é um estudo descritivo transversal, que é oriundo de um estudo maior, que foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética, sob parecer 209807. Todos os participantes assinaram o TCLE. Então, o nosso estudo, ele incluiu idosas, sexo feminino, que fossem residentes de Ceilândia e que foram encaminhadas da UBS para a Policlínica 1 de Ceilândia. O tempo de reação motora, ele foi avaliado através do software TRT-S2012. A gente avaliou o tempo de reação simples e o tempo de reação fadiga. A gente teve, então, uma amostra composta por 59 idosas com uma idade média de 71,65 anos. O nosso tempo de reação simples alcançou a média de 871,60 milissegundos. Tempo de reação inicial fadiga de 1.156,15 milissegundos e o tempo de reação final fadiga de 983,94 milissegundos. Ou seja, a gente já consegue observar que esses valores estão bem acima do que os estudos nos mostram como satisfatório. A gente alcançou uma correlação indireta e moderada entre o tempo de reação inicial fadiga e o tecido muscular. O que nos traz a ideia de que o órgão efetor, o músculo, ele vai estar ali intimamente relacionado a alterações nesse tempo de reação. Tivemos também uma correlação direta de moderada a fraca entre o tempo de reação inicial fadiga e a adiposidade. Ou seja, quanto mais tecido adiposo, maior é o tempo de reação dessa idosa. O nosso estudo, então, ele teve como uma conclusão que os resultados do tempo de reação obtido foram insatisfatório, porque foram muito mais altos do que o considerado satisfatório e mostrou uma correlação significativa, como eu já falei, entre o tempo de reação e músculo e o tempo de reação e tecido adiposo. Então, sabendo dos diversos desfechos provenientes dessas alterações relacionadas ao envelhecimento, é muito importante que seja realizado um trabalho preventivo com essas idosas, para que os desfechos não sejam agravados pelo tempo de reação aumentado.